Estou aqui a fazer um vídeo para o canal do Elezier, de Pernambuco. Um grande abraço aí, pessoal. Este aqui chama-se Canissal, parte mais íngreme da ilha, mais seca. Ali ao fundo tem as ilhas desertas, não habitável. É quase deserto, não tem nada a ver com o resto da ilha. Lá adiante podem ver que é tudo verde. Ali lá ao fundo estão a ver um avião e um aeroporto. E é isso, pessoal. Estamos juntos. Não se esqueçam de dar um like aqui no meu vídeo e um abraço para todos.